Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região sul do país, como podemos ver aqui nas imagens de satélites e nuvens carregadas, principalmente sobre a faixa litorânea e norte do Paraná. A tendência da chuva nos próximos cinco dias é se concentrar no estado paranaense, catarinense e na faixa norte do Rio Grande do Sul, com volumes passando de 40 milímetros nas áreas em azul, contribuindo com a boa umidade do solo e não deve prejudicar tanto assim os trabalhos em campo. Alerta para alagamentos e deslizamentos em toda a faixa litorânea de Santa Catarina e também do Paraná, na qual esse volume no decorrer da semana pode passar de 150 milímetros. No Rio Grande do Sul, predomínio de tempo firme principalmente na região centro-sul, o que deve favorecer principalmente os trabalhos em campo. Para a tendência das temperaturas também ficarem amenas, porque também há o predomínio desse ar mais frio com um período de mais nebulosidade, o que também favorece o desenvolvimento das lavouras e os trabalhos em campo.